Atenção, atenção, para deputado federal, vote Euripe de Júnior, 9090 Repito, para deputado federal, Euripe de Júnior, 9090 Se não entendeu, então, escuta aí No dia do voto, vote, vote certo, Euripe de Júnior, de braços abertos Esse candidato que me representa, Euripe de Júnior, 9090, 9090 No dia do voto, vote, vote certo, Nesse candidato que me representa, Euripe de Júnior, 9090, 9090 Euripe de Júnior, deputado federal, que vai nos representar no Congresso Nacional É hora do Goiás também ser representado, Euripe de Júnior, candidato a deputado, 9090 É bem fácil de lembrar, vote para deputado federal, Euripe de Júnior, 9090